Hoje eu trouxe o Edge 40 versus o Poco F4 GT. Olha, o Edge 40 e o Poco F4 GT estão mais ou menos na mesma faixa de preço, tá? Eles estão na faixa de R$3.000 e pouco, R$3.200 a R$3.700, depende de quando você está vendo o vídeo. Mas o link da descrição vai ser do lugar mais barato, tá? Então é só você conferir aí. O Edge 40, ele vem com um design bem bonito, é como se fosse um corinho mesmo. E você passando a mão, você sente essa diferença, essa textura de couro mesmo. Aqui a gente tem duas câmeras traseiras, botão power, de volume. Aqui em cima sai som, aqui embaixo também, microfone entrado para carregador e gavetinha para colocar os chips. E olha só a beleza dessa tela. É uma tela com bordas infinitas, super chique e diferenciado. Eu particularmente gosto bastante e tem a impressão de digital na tela. O nosso Poco F4 já é outra pegada, né? Ele já tem uma traseira super chique aqui, como uma traseira gamer mesmo, né? Bem diferenciado. Aqui a gente tem três lentes traseiras, botãozinho power, que já é a nossa impressão de digital. Ó, vamos testar. Funciona super bem, tem uma precisão bem legal. Aqui, ó, os nossos botões gamer. Olha só que legal, ó. A gente tem aqui na parte de cima do nosso celular, os nossos botões, que a gente consegue guardar e pegar ele quando a gente quiser. Olha só, ó o barulho. Para guardar e pegar. Esses são os nossos botõezinhos gamer, tá vendo? Ele fica aqui na lateral de cima do nosso celular, para quando a gente for jogar, a gente só clicar aqui nos botões e já era. A gente tem aqui também, aqui em cima sai som, né? A gente tem infravermelho, saída de som em cima, saída de som embaixo, microfone, entrada para carregador. Desse lado a gavetinha para colocar os chips. Aqui é o botãozinho de volume. E olha, foi muito bem pensado terem colocado um microfone aqui do lado, na parte do lado. Porque quando a gente está jogando, a gente realmente, às vezes, tampa o microfone aqui embaixo. Então, estando aqui embaixo, aqui do lado, não vai ter esse tipo de problema, tá? Então, o Pouca 4 GT é todo construído como um smartphone gamer mesmo. Inclusive, dá para você colocar vários atalhos legais também, usando esses botões, ó. Eu, por exemplo, coloquei a minha câmera. Você clica aqui no botão, ligou. É um clique e segura. Aí, ó, você consegue deixar vários atalhos também, bem legal. Em tecnologia de tela, a primeira diferença é o design, né? E a impressão de digital, que a gente só vai ter aqui no Motorola. Outro ponto é que no Pouca 4 GT é uma tela de 6,67 polegadas AMOLED e no Motorola é uma tela de 6,55 polegadas P.O.LED, tá? A tela AMOLED e P.O.LED, as duas funcionam do mesmo jeito, porque dentro dessas telas a gente tem a mesma coisa, tá? Dentro dessas telas a gente tem pixels individuais, que são várias luzinhas que funcionam individualmente. Quando uma luzinha acende, a outra luzinha apaga e tudo que você já está acostumado a saber. Porque todas as partes da minha tela, que estão na cor preta, vão estar apagadas, tá? Pode ser o fundo de um filme, a roupa de um personagem, o jogo, qualquer coisa que estiver na cor preta vai estar desligada. Por exemplo, aqui no meu Motorola, o meu centro de controle, que eu coloquei o tema escuro e daí fica tudo apagadinho aqui no fundo. Ah, e mais uma diferença que a gente vai ter nessas telas é porque a tela do Pouca 4 GT é uma tela de 120 Hz. E do Edge 40, é uma tela de 144 Hz. Quanto mais alta a taxa de atualização da tela, mais rápida é a tela. Então, a tela mais rápida é a do Motorola. Processador também é um ponto muito importante. O Pouca 4 GT, ele foi construído como um smartphone gamer, tá? O Motorola já não é essa a questão dele. Mas o Pouca foi feito pra isso. O processador do Pouca 4 GT é um dos melhores processadores que você pode comprar pra jogar em 2023. É o Snapdragon 8G1 com 8 de RAM. Ele tá incrível demais. Tem um processador hiperpotente com gráficos Adreno 730. Então, você vai jogar de boa qualquer tipo de aplicativo ou jogo com gráficos topados, de boa, tá? E uma telinha de 120 Hz é mais do que o suficiente. E eu vou te falar que a experiência de jogar com esses botões também é incrível demais. O Edge 40 vem com um processador que é o Dimensity 8020, tá? Com 8 de RAM também. É claro que a gente tem a diferença de potência de processador, que é bem grande de um pra outro. Até porque o Pouca 4 GT, ele é construído pra isso. Mas como eles estão exatamente na mesma faixa de preço, dá facilmente pra gente comparar esses dois celulares. Olha, pra você entender melhor sobre a potência de cada processador e o quanto o Pouca 4 GT é melhor, a gente fez o teste no Tuto Benchmark, a gente mede a pontuação, quanto mais alta melhor. O Pouca 4 GT tá batendo cerca de 959 mil pontos e o Edge 40 tá batendo cerca de 634, tá? Então, se você tem aí 3.500 reais, quer comprar um celular gamer e tá em dúvida entre esses dois, Pouca 4 GT é a melhor opção. Além disso, você vai ter esses botões, que com certeza a experiência de jogar com ele, você se sente muito mais gamer do que jogando em um celular normal. Ah, câmeras também é um ponto importante. Não é o ponto forte do Pouca 4 GT, mas mesmo assim eu acho que ele é superior ao Motorola. A câmera padrão do nosso Xiaomi é de 64 megapixels e do nosso Motorola é de 50. A gente tem uma lente grande-angular de 8 no Xiaomi e uma grande-angular mais macro de 13 no nosso Motorola. E a gente tem uma macro de 2 no Xiaomi e a câmera de selfie do Xiaomi é de 20 megapixels e do Motorola é de 32 megapixels. Então, na questão de fotos e vídeos, os dois são smartphones incríveis. Mas eu, particularmente, prefiro ainda as fotos tiradas aqui no Pouca 4. Ah, e pra você realizar esse sonho de ter um smartphone novo, um celular tão completo como esses aqui, o link que eu vou deixar na descrição vai ser pra você realizar esse sonho, tá? O link que eu vou deixar, você vai poder parcelar qualquer um deles em até 10 vezes sem juros. O mesmo valor que você pagaria à vista, você vai poder parcelar. Então, vai, já confere aí o preço, vai ser parcelinhas pequenininhas por mês e você vai ter um celular como esse. Ah, e uma coisa que a gente não pode esquecer é que o nosso Motorola, ele tem aí o IP68, que é a máxima proteção contra água e poeira, que é claro que o Xiaomi não tem. Até porque eu não tenho nem como por causa desses botões e tal, então não teria nem como. Ah, e eu não lembro se eu falei de bateria, mas acho que não. O nosso Motorola tem uma bateria de 4.400 mAh e o nosso Xiaomi 4.700. Então, o Xiaomi tem umas horinhas a mais aí de bateria. Na questão de custo-benefício, em tecnologia de tela, a gente tem duas telas bem parecidas. Mas a mais rápida é do Motorola. Só que o melhor processador é do Xiaomi, com toda certeza. E as melhores câmeras também. Eu acho que o Xiaomi tá compensando mais que o Motorola. Deixe nos comentários o que você acha e os links estão na descrição. E aí E aí